Boa tarde, chamo-me Alfredo Júlio, venho da Refriango, sou coordenador de comunicação interna. Estou a achar esse fórum ou workshop muito importante. Recomendo que mais pessoas passam a aderir, mais empresas, porque é uma mais-valia, porque saber não ocupa espaço nenhum e aprendemos todos os dias, ninguém sabe tudo. Estou aqui desde quarta-feira e já aprendi muita coisa sobre marketing digital, é uma parte que ainda não dominava bem e sempre dominei bem a área do marketing, comunicação interna, sou formado em marketing, sou técnico superior de marketing e comunicação e, como eu tinha dito, saber não ocupa muito espaço e me interessou muito e recomendo mais pessoas a aderir, mais quando tivermos esse tipo de fórum, esse tipo de workshops, porque ainda acho que a sala deveria estar mais cheia.